Se você está procurando pelos melhores cupons e desconto da Netshoes, atualizado agora no mês de outubro de 2022, então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo vou te mostrar os melhores cupons e desconto da Netshoes, as melhores ofertas, as melhores promoções que você pode estar resgatando para pagar mais barato comprando na Netshoes, beleza? Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. Então já estou aqui pessoal na tela do meu computador, dentro do site oficial da Netshoes, então para você pegar os seus cupons atualizados, as suas ofertas, eu recomendo tá pessoal, é que você utilize o site parceiro da Netshoes, que é o Cupom99. O Cupom99 é um site de cupons de desconto parceiro da Netshoes. Então os melhores cupons de desconto da Netshoes estão aqui no Cupom99 por conta da parceria que eles têm, tá? Então tem todos os cupons, ofertas atualizados aqui, eu vou mostrar para você como é que você pega a tua oferta, pega o teu cupom, tá? É bem simples. Lembrando que tá pessoal, vou deixar para vocês, aqui no primeiro link da descrição do vídeo, o link do Cupom99. Então se você clicar nesse link da descrição, você vai vir aqui para essa página do Cupom99 com todos os cupons da Netshoes atualizados, tá? Então, para ter acesso a esses cupons atualizados, é só acessar o link aqui abaixo da descrição. Beleza? Então como é que você faz para pegar as ofertas atualizadas? Os cupons é bem simples, pessoal, tá? Não tem mistério. Para você pegar uma oferta, por exemplo, aqui no Cupom99, tem esse desconto, essa oferta atualizada da Netshoes, que tem o botão de ativar. Aqui quando tem o ativar, pessoal, para você ativar, resgatar uma oferta, uma promoção, tá? E quando tem esse botão aqui de ver cupom, é para você resgatar um cupom de desconto. Então aqui nesse ativar, seria uma oferta da Netshoes, com 86% off, 86% de desconto em tênis, tá? Então, uma promoção com até 86% de desconto em tênis selecionados. Para pegar essa oferta, eu clico em ativar, tá? Eu clico em ativar, o Cupom99 vai me mandar para a oferta. Então, vários tênis aqui, pessoal, na promoção. Olha, tênis com 40% de desconto, 44%. Olha só, galera, de 329 por 184. Aqui as melhores promoções, muito legal, 59% de desconto. Olha esse tênis aqui, pessoal. De 129,99 por 52,79, tá? 129,99 era o preço original. E está com 59% de desconto, tá? Uma promoção imperdível aqui nesse tênis da Netshoes. Então, essa aqui é uma oferta, tá? Em relação aos cupons e desconto. Tem cupom aqui, pessoal, tá? É de 25% em moda praia, 20% off em chinelos e rasteiras, 20% off em moda íntima masculina, 20% off em calçados femininos, 10% off em calçados masculinos. Então, é vários cupons. Aqui tem outras ofertas, 80% off em produtos selecionados, 70% off em camisas de time nacionais, 56% off em produtos Nike selecionados. Então, em relação a cupons, pessoal, você já sabe como é que você faz pra pegar uma oferta, né? Clica em ativar, você já consegue resgatar a tua oferta. Em relação ao cupom de desconto, como é que eu faço pra pegar o meu cupom e ativar ele na Netshoes? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer pra pegar o teu cupom da Netshoes aqui do Cupom 99, primeira coisa, acessar o link da descrição do Cupom 99, que você vai vir pra essa página aqui com os cupons atualizados da Netshoes. O segundo passo é você escolher o teu cupom, tá? Suponhamos que eu quero um cupom de 20% off em calçados femininos. Eu clico em ver cupom, escolho o meu cupom. O que acontece agora? O Cupom 99, ele copia automaticamente o teu cupom. A única coisa que você vai ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Então, eu vou clicar em ir para o site. Vou ser redirecionado aqui pra oferta que eu consigo 20% off em calçados femininos. Aqui eu escolho o meu produto. Vou comprar o meu produto. Vou escolher o tamanho 35, comprar, tá? E aqui o que eu faço agora, galera? Aqui na aba de cupom de desconto, eu clico em adicionar, colo o meu cupom. Por quê, galera? Porque eu colei o meu cupom. Porque o cupom 99, ele já copia automaticamente o teu cupom. Então, quando eu copio automaticamente, você vem, clica em ir para o site, escolhe o teu produto, coloca no carrinho, coloca o teu cupom e aplica o teu cupom no teu carrinho de compras para você ganhar o teu desconto. Então, o cupom 99 já copiou automaticamente o meu cupom, só vou colar no meu carrinho para estar ganhando o meu desconto, tá, pessoal? Então, é basicamente, estão todas as semanas chegando novos cupons, novas ofertas, novas promoções. Então, é muito importante que você acesse o link da descrição do cupom 99 para você ter acesso aos cupons atualizados, as melhores ofertas e promoções da Netchoice, agora, no mês de outubro de 2022. Lembrando também que, galera, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99, que são grupos onde eles te mandam cupons, ofertas e promoções atualizadas da Netchoice, tá? E também, não só da Netchoice, de vários outros sites e lojas da internet americana, Casas Bahia, Amazon, Shopee, AliExpress e muito mais, tá? Porque o cupom 99 é um site de cupom de desconto parceiro de várias lojas online, não só da Netchoice. Então, o cupom 99 tem parceria aqui, galera. Você pode pegar outros cupons também, tá, no site. É para AliExpress, Kabum, Amazon, Netchoice que eu estou gravando para vocês agora, né? Tem Americanas, Nike, Casas Bahia, Pneu Store, Centauro, Shopee, e muito e muito mais outras lojas, tá? Então, o cupom 99 é uma ótima opção para você que quer economizar dinheiro comprando na internet, ganhando cupom de desconto, ofertas e promoções atualizadas. E esse vídeo de hoje é sobre cupons atualizados do mês de outubro de 2022. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante. Então, até o próximo vídeo. Valeu! E até a próxima! Tamo junto!